E agora, um, dois, três, e com vocês a parte dois da casa amarela, olha que belas as joaninhas, e agora fica com vocês a casa amarela, tem porta e tem janela, olha a janelinha, duas janelinhas, e nem, gente, nem aparece que é aquele vaso de antes, né, todo pretinho, tem o jardinzinho, porque todas as casas tem que ter um belo jardim, e assim chegamos ao fim, fim, piririm, pim, pim, quem gostou, deixa um like para mim, e vamos ver o desenvolvimento aqui da nossa espada de Santa Bárbara.